Em seminário realizado na Alerje sobre a segurança pública, autoridades debateram a modificação na lei de execução penal, a criação de polícia municipal e investimentos para a área. Em pauta, temas importantes, como os impactos socioeconômicos, os desafios do legislativo e do judiciário, a segurança em áreas sobre a influência do tráfico e da milícia e estratégias no combate ao crime organizado. A realização do seminário no Rio de Janeiro foi uma solicitação feita pelo deputado federal General Pazuello à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional, que em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e assuntos de polícia da Alerje buscam soluções para reduzir os índices de violência no Estado. O deputado federal, o Biratã Antunes Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, complementa dizendo que é preciso enfrentar o grande problema da violência e do crescimento da criminalidade no Estado, que afeta diretamente as outras áreas como economia, saúde e educação. Viemos institucionalmente de Brasília para cá hoje para fazer essa discussão que vai girar em torno de modificações legislativas no âmbito constitucional e na legislação federal. E nessas implementações constitucionais nós vamos trabalhar para que a Segurança Pública Nacional tenha, como tem a saúde pública e a educação, um recurso minimamente suficiente para fazer o enfrentamento às questões materiais, ter um orçamento vinculado, quero dizer assim. O segundo ponto é discutirmos a municipalização da Segurança Pública, que no Brasil não é municipalizada. A Segurança Pública é desempenhada pelos Estados, subsidiariamente pela União com a Polícia Federal, mas o município não participa. Isso é uma anomalia constitucional mundo afora. Outra questão é modificações legislativas infraconstitucional no que diz respeito à modificação da Lei de Execução Penal e algumas modificações no Código Penal. Um fato que chamou a atenção das autoridades foi a presença dos presidentes das Comissões de Segurança da Câmara Municipal, da Alerje e do Congresso Nacional, o que segundo o deputado Márcio Galberto e o vereador Rogério Amorim, mostra a união de todas as esferas em um só objetivo. Fiquei muito satisfeito com esse debate, quero parabenizar o deputado Pazuello por entender que o município é peça fundamental na Segurança Pública. A segurança começa no município e é fundamental essa integração. Pela primeira vez nós vimos as comissões da Alerje, da Câmara dos Vereadores e da Câmara dos Deputados Unidos discutindo um problema que aflige a todas as cidades, em especial a do Rio de Janeiro. Aquilo que nós temos hoje de problemático na área de segurança pública impacta todos os setores. É o empresário que não investe, é o Estado que não arrecada, é o pobre ou aquelas pessoas que dependem do emprego, que não terão empregos gerados. Enfim, então nós queremos hoje tratarmos aqui de soluções eficazes, eficientes para minorar esses problemas que nos atingem diariamente. O deputado federal, general Pazuello, destaca a importância da integração das forças no combate à violência, citando exemplos que já aconteceram no Estado do Rio, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Se nós não integrarmos as ideias, não integrarmos as leis, não integrarmos as ações, nós não vamos vencer o crime, nós não vamos trazer segurança para a nossa sociedade e para a nossa cidade do Rio de Janeiro. O nosso principal objetivo é trazer a discussão para o nível de quem está nas funções principais do Estado e do município, ouvir sugestões, estudá-las e depois transformar em propostas. Esse é o objetivo do seminário. Trabalhar em conjunto, essa é a resposta, é a integração das ações. E eu sempre pergunto, nós fizemos no PAN? Nós fizemos na Copa do Mundo? Nós fizemos na Olimpíada? Nós fizemos nos grandes eventos no Rio de Janeiro? Outros grandes eventos no Rio de Janeiro? Não funcionou muito bem a integração das polícias, da segurança pública? Por que nós não podemos fazer no nosso dia a dia? Durante a tarde, o seminário continuou com mais dois painéis que reuniram representantes do governo do Estado do Rio, do Ministério Público e da elite das polícias estaduais. Um dos temas foi a segurança pública em áreas sob a influência do tráfico e das milícias. O comandante do BOPE, Tenente-Coronel Uirá Ferreira, falou sobre o uso de armamento de guerra por traficantes e milicianos, segundo ele, fabricado fora do Brasil. A maioria das armas dos fuzis são fabricados no exterior. Então, rotas, eles vêm a nível de contrabando de exércitos, forças militares e chegam até às mãos desses marginais que precisam enfrentar os seus inimigos e também fazer resistência à polícia. A polícia militar vem desenvolvendo, junto com a polícia civil, um trabalho grande de fiscalização, principalmente nas entradas das rodovias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, um trabalho muito grande para as instituições. Temos instituições estaduais, polícia federal ajudando, polícia rodoviária federal. Então, precisamos mapear cada vez mais a ação desses criminosos. O delegado Fabrício de Oliveira, titular da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, diz que as polícias vêm atuando permanentemente nas comunidades e regiões dominadas por traficantes e milicianos, prendendo criminosos e apreendendo armas. Mas, de acordo com ele, a criminalidade não aumenta o seu poder apenas com armas. Utilizam barricadas, obstáculos nas vias, alguns obstáculos que a gente nunca tinha visto em local nenhum do mundo, como alguns obstáculos feitos com barra de aço, padrão I. Aquelas barras de aço são utilizadas para construções de grandes prédios, da fundação. Então, eles utilizam hoje isso em alguns complexos de favelas, complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, ali na Penha. Então, a gente está demonstrando um pouquinho das dificuldades, porque a gente entende que o primeiro passo para resolver um problema dessa complexidade é entender o tamanho do problema. Então, o problema é muito grande. A gente tem encontrado cada vez mais dificuldades para trabalhar e é muito importante que o poder legislativo entenda muito bem essas peculiaridades para que a legislação consiga acompanhar essa evolução do crime e apresentar penas cada vez mais duras para esses criminosos. Com o crescimento da violência nas áreas dominadas por criminosos, o secretário estadual de saúde alertou para um problema grave, os impactos negativos que a violência provoca na área de saúde. Segundo ele, os confrontos paralisam o atendimento nas clínicas da família e nas UPAs. Infelizmente, os moradores sofrem muito com essa violência, principalmente que precisa fazer uma consulta ambulatorial, que a pessoa tem um exame marcado. Por exemplo, aqui no nosso centro de imagem, no Rio Imagem Centro, no Rio Imagem Embaixada, acaba faltando, porque às vezes não consegue sair da sua comunidade, porque teve alguma coisa durante a noite. A gente tem uma preocupação muito grande. A gente tem uma preocupação, enquanto um paciente também falta em alguma coisa, a gente não tirar ele do sistema, tentar remarcá-lo para ver se foi alguma ocorrência. Mas eu acho que a gente precisa encarar esse problema de frente para diminuir os índices de violência na nossa cidade e no nosso estado. Apesar das notícias ruins, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcelo Ortiz, apresentou dados de queda em alguns índices de violência. No final do ano passado, que é o último ano que a gente tem fechado, 2022, nós tivemos diversos recordes na série histórica. Na letalidade violenta foi o menor número dos últimos 30 anos, desde que a gente começou a contar a série histórica. Roubo de rua, que é um tipo de crime que impacta muito a sensação de segurança da população, é um indicador que vem caindo todo mês. Então isso se deve ao trabalho integrado das polícias e do nosso governo do estado, que vem investindo fortemente na segurança pública dos seus cidadãos. Para o deputado federal Alexandre Ramagem, um dos mediadores do encontro, a Câmara dos Deputados vem agindo para enfrentar a violência no estado. Temos muito para trabalhar, muito a fazer de curto, médio e longo prazo. As instituições envolvidas, tanto de âmbito municipal, estadual e federal, diversos órgãos, todos imbuídos por alguma solução, e demonstrando quais são os problemas para serem enfrentados. Nós na Câmara Federal estamos tentando maior rigor na lei penal, que tenha menos progressão de regime, que a impunidade caia realmente e que tenha mais medidas efetivas.